Em Alegre, a polícia prendeu dois homens suspeitos de aterrorizarem moradores de uma comunidade na zona rural do município, após receberem denúncias. Os policiais foram até a localidade de Distrito do Café na noite deste domingo, onde encontraram os suspeitos que faziam ameaças em frente a um armazém de café e fizeram abordagem. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre .32 e munições do mesmo calibre e uma garruxa calibre .22 e mais munições também do mesmo calibre e uma pequena quantia em dinheiro. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.